O Chico está dizendo que vai arrancar esta algaroba aí com esse caminhão. Eu só acredito, lembre-se. Fazenda São Miguel, 158 anos de existência. Vídeo que fizemos aqui nesta fazenda, que no qual pertence a minha família, aos meus tios, padrinhos. Então, eu vi alguns comentários interessantes. Então, eu gostaria de passar como foi feita a gravação. Bom, o caminhão não está aqui. Está na cidade. Funcionando perfeitamente como nunca. Melhor até do que minhas juntas. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera. Mas quero agradecer desde já a todo o pessoal aqui de Quarnovo, de Campo Redondo. Lá nessa cidade aqui, que estamos em Quarnovo. Mostrar como foi feita a gravação. E uma polêmica, entre aspas, a respeito da retirada das algarobas. Ninguém duvide deste caminhão. Foi o título, exatamente um D60. Fabricado em 1977, se não me falha a memória. Eu sei que em 1978 eu andei nele. Fizemos ali a gravação. Começamos por ali, a entrevista exatamente com Chico, conhecido como Chico de Plácido. E dali nós tiramos o caminhão e saímos nessa direção aqui para arrancar umas algarobas que estavam aqui. Veja bem, algaroba. Não estou falando em catingueira, não estou falando aqui em jurema. Até porque nós não seríamos loucos, entendeu, de fazermos isso. Foi o material que foi arrancado e extraído. Essa área aqui toda, da Fazenda São Miguel, que a fazenda é enorme. Só para você ter uma ideia, a minha granja que eu moro faz parte da Fazenda São Miguel. E tem vários sítios, né, na Fazenda São Miguel. Está vendo essa área toda limpa aqui? Essas algarobas não existiam. Entendeu? Porque essa área aqui era uma área de gado. Aqui é da agropecuária, de gado. Isso tem 158 anos de existência, essa fazenda. Então a vida aqui, antigamente, era mais isso. Então sempre as fazendas à frente eram limpas, mantinha-se limpas. Todas elas, entendeu? Se tiver algumas exceções, eu não conheço. Entendeu? Mas eu acho que todas elas são. Então é o seguinte, a gravação foi feita lá, nesse cantinho. O caminhão arrancou as algarobas aqui, entendeu? Para manter limpa, mas não deixou ainda. Tem algaroba ali, algaroba lá, algaroba lá. E ao redor dessa fazenda é cheio de algaroba. Entendeu? Exatamente, eu vou deixar um link aí de uma matéria que fizemos a respeito do corte de algaroba. Aí vocês vão ver. As algarobas, elas já nasceram, já brotaram. Isso foi feito no ano passado, mas brota com força. Eu vou mostrar umas imagens aí, entendeu? Bem aqui, que eu fiz antes. Eu acho que eu vou logo lá, não. Eu vou lá. Dá para ver aí alguma moita? Pois bem. Isso aí é uma das algarobas que foram arrancadas. Arrancadas não, perdão, meu amigo. Que foi encerrada. Está aqui, olha. Certo? Isso aqui é uma jurema? Está aí, não mexeram com ela. Bom, dá aí para dentro. Está aí, brotado, tudo cheio, peça uns coentos. Está tudo vendo. Deixa eu ver aqui. Essas partes mais moitazinhas, tudo isso era algaroba. Tudo que foi encerrado. Brotou aí com força e daqui a 10 anos, a 15 no máximo, já pode encerrar de novo e fazer o mesmo ciclo. Não está danificando o meio ambiente de hipótese alguma. E algaroba? Aqui é meu trator isso aqui. É, agora com certeza é o seu trator mesmo. E aqui tem ele para fazer a linha. Eu puxo ele para a linha. Está certo. E eu faço calvão. Aqui é para fazer calvão. É, o que é aí? Eita, já se foi uma algaroba. Aí aqui eu faço calvão. Formigueiro, né? É, formigueiro, é, formigueiro. Formigueiro. Formigueiro, sim. Mas tem comigo que eu faço aqui. Tem um fio aqui. Rapaz. Aqui tem um novo, tem que só cair, né? É só cair, né? Essa aqui não foi fácil não, viu? Foi não. Aqui tem um fio aqui. Tchau, tchau.